Hoje eu vim até o renomado condomínio Alphaville de Gramado e quero mostrar para vocês três oportunidades. São três casas que podem dar aquilo que você está procurando. Tranquilidade e lazer, qualidade de vida e, acima de tudo, segurança para você e para sua família, tem aqui em Gramado. E é por isso que eu convido vocês para vir conhecer agora essas oportunidades e, quem sabe, decidir que aqui vai ser a sua próxima morada. Amém. 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 Amém.